E aí pessoal, beleza? Rima Sulogado aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e rumo aos 600 mil inscritos. Não sei se é fã incubada ou se é só um baba-ovo, isso é tão histórico e é glória pode pá, cópia ruim do 90 é melhor não se apresentar, já que 90 é bom pra caralho, nesse MC que é só minha cópia nunca me deu trabalho. Sai daqui sujeito esperto do 90, babo meu que tá mais perto, tá bom, babau do 90 é fácil, você é copado certo e eu não falo de pá. Realmente babau do 90 é bem mais fácil, pode pá, porque você cola em todas mas nunca te vi ganhar, então primeiro cala a boca rapá, uma coisa é elogiar, outra coisa é saco e puxar. Não, colar em todas e ganhar, então se eu colar e ganhar você vai querer babar, esse babo de pesada não me quer concordar. Ele nem viu contexto, essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto, mas sabe que é uma bosta, é tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta. Aham, só que na prova que eu passei, ó, o aluno acertou e eu colei, só que é assim na escola que eu faço, mas é porque passar na escola na vida é mais fácil. É porque é muito mais fácil a divisão, eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão, então você tem que aprender, sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você. Aê, lembram o James, mano, você vai sair daqui correndo, porque você não está desenvolvendo, é do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo. Para mim é assim, vamos, bem assim, nessa rinha, faço minha rima, você vai perder pra minha, você não gostou, mano, falou até de uma cestinha, se afundou num garrafão, balanço rede, você garrafinha. É, não balanço garrafinha, você perdeu na rinha, sigo afundando o cavate, enterro sem pisar na linha, eu pego em piso, eu sigo pisando no céu, enquanto esse cara de mero jogo de bola é réu. Você falou de Lebron Games perdendo, passa a visão, e eu passei pro lado sem olhar seu passe pro cuzão, enquanto você passa e pisa, eu passo e piso em você, pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sem te ver. Aham, mas aí, o aliado, você é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário. Aê, eu acho que é assim, rima em pauta, tocou pro lado e caiu pro juiz, ainda pediu a falta. Só e o Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera, fracassado tenta, toco sempre nós em terra. É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar, e é tipo o final de jogo, perdendo a Nike, vem e vou faturar. Aê, mas você não é maloca, quis dar toco, mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca. Aê, então se toca, porque isso daqui ou a rima é tão pesada que nem no seu MP3 toca. Volto com a batoca, com a vitória, enquanto cê é história, volta pra São Francisco, atravessa a ponte com a derrota. Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota nos tics, na mão sou Celtic e você com seus tics. Cê é essa de de louco, isso é igual vai dela de Nike, mas cê não representa quando pega no mic. Então, sabe que agora eu te jogo pro alto, já que você é tão foda, eu volto pra fazer o asfalto. Então vem, e cê tá crescendo agora? Tô tipo cacto, check, seu freestyler da hora ou não. Mas sabe que tomou cê tá de Scott, eu de Ferrari, cê achando tal do Travis Scott. Só porque cê traduzou o cacto, Dudu agora faz a rima que tem pacto. Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão. Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão. Dudu, eu tô até turbinado, enquanto esse menino tá se achando abutado. Uh, uh, ele botou na corrida de novo, burro. Enquanto cê correu, tava de turbo. Então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar. Mas tem um mais dentro aqui pra você, não chega com os pés. Seu motor é V8, meu é R-I-A-P-10. Olha na casa, Dudu, é carra camada. É os carros, 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 é os carros. Ei, ei, ei. Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate? Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte. Então, pode voltar pra merda do chamar, depois do duete com aquele carro que te olha e fala Marte. Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão. Mas sabe que isso não é segredo, já que no pistão você não tá fazendo falta. Nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo. Ah, não. Caiu para o baile, mas caiu com os irmão. Enquanto ele tava se achando tal de fodão. Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão. Cê não aguenta, cê pode vingar, porque você pegou seu carro pra me marcar. Cê pode tá de cá, verão, que um leque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão. Enquanto é melhor cê voltar, ensino pro cê. Pois você é muito fraco, seu rap repete. Cê pode vim até de McLaren, nós te dar fuga de mobilete. Opa, incrível, você é GTA, vão ver se sua bike é indestrutível. Quando eu te atropelar, vai recuperar. Eu nem pedalei, só acelerei, mas faltou um ar pra lá. Mas sabe que eu te ensinei. Enquanto você é si, na minha cultura nós tem DJ. Então, eu passo um spread contigo, amigo. Pois se eu tô pilotando, IDK tá em perigo. Só que você não entende fruta. Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta. Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz. Faz o macete, mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais. Então não adianta, é porque esse cara chegou pirando e achando nessa linha. Pelo jeito tá meio complicado, tá se achando. Fez o macete da quinta estrelinha. Sei que da estrelinha eu já sou procurado. Enquanto você curva que é bala pra todo lado. Você é foda, vamos ver se você banca. Já que você curte carro, eu vou te botar pra dar rolê de vão branca. É, eu vou. Você não sabe, você vai vacilão. Não vai adiantar aqui nessa sessão. Até porque eu vou na disciplina. Eu vou dar um rolê de vão branca. Não fique mamon nas assassinas. Sem mamon nas assassinas, a rima é louca. Minha vão branca vai descer da insegurança de touca. Então é tudo o seu bem. Tem daqueles que você não vê a face e não sabe quem é ninguém. Só que você vai descer de vão. Não adianta, mano, porque você falou de vão. Você é meu pão. Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã. Ei, rolimã te afunda. Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda. Igão! Cara, o fim é esquete. Nós de skate, ele de patinete. Antes desse seu povo pisar na minha região. E pra loucar, eu trouxe um tempo pelo. E a região que eu falo é a do seu cerebelo. Os índios peludos não enfrentavam a bactéria. Entendeu a merda que essa porra era. O outro afundo do Espírito Santo pode par. Não era religião, modo de vida que trouxe pra te ensinar. É pra te alienar. E se pregaram na cruz. Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus. Não, isso que não é postura de MC. Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui. Não sei se você é da minha tribo. Ou não cumpre o CDV, bloco 7 é DV tribo. Eu não sou samba aqui, ensino pro C. Minha história é irmã deira, eu sou maculelê. Não vou cumprir o pior da sua história. Acabo com sua tribo e você vai virar escória. Não viro escória, pois minha tribo vive com calma. Acaba com a minha tribo e eu carrego ela na minha alma. Difícil vai ser você acabar. Sem essa de Cristo branco, tô vivo com os meus orixás. Olha que eu nem acredito em céu, pode par. Eu sou o espírito dentro de um cemitério e eu não vim pra te pegar. Então, e agora pode par, meu aliado. Toma um chá de Santo Daime que cê vê o Dudu do lado. Não, isso é que... Pois isso não é África, sem partilha da África. Não sei se você entendeu, esse povo quer ser o Fique Pra Lá. Pois isso é que é sorte. Na última batalha cê falou que a França ficava no Norte. Mas isso não é verdade, aliado. Não fica no Norte, você que fica no caso desnorteado. Não fico desnorteado, explico pra tu. Não sou Nicolás Walter, mas do mapa atiro o sul. Enquanto atiro para o alto, pode pá. Minha tribo vai primeira a chegar. África é meu lar, terra é mãe, pode pá. Volta com sua cultura, exportação e sua escravidão pra lá. Então, você tem que aprender. Primeiro a universidade e o primeiro povo a aprender ler. Você não passa de um, babaca. Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa. Botou ele no mapa, cê que se confundiu. É porque aposto que a decorada sua fugiu. Não, não acompanha o que aconteceu no nacional. Não entendo a referência, rimo sem referencial. Metácora pré-decorada. Não tenho referência, referencial sua mente parada. Então é referência pro MC que é referência. Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências. Então cala a sua mão e a sua joelha. Fala mal do Dudu, mas eu sou o MC que cê se espreita. Não, não passa de um vagabundo. Apareci com minha demência, pique-mece e dominei o mundo. Não, não é questão de demência. Eu te ensino na rima. Dudu já nasceu autista, minha rima tá sempre em cima. Então, eu sou o vagabundo. É tipo senseite, meu freestyle vem de outro mundo. Não, você não me alcança pouco e pouco. Você não é o autista, é o baixista do Calypso. Por isso, eu não consigo entender. Porque o meu samba é muito rap e outro é que pra se compreender. Pode jogar esse samba, ché. Sabe que o freestyle é o do dobrega. Fazendo uma geração, escutar tecnobrega. Não, eu sou o chaman, meia-noite lobisomem. Quando a lua me traiu. Perulho que desceu. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal. RimaSolo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto. É nóis. Falou.